Não posso ficar a imaginar Que para onde fores tu não vais voltar Nunca fui segredo que por te querer Mais tarde ou mais cedo eu ia sofrer Não posso ficar aqui sempre a chorar Sabes como eu e onde é o teu lugar Nunca fui segredo que sempre tive medo De um dia te perder Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar cansei de felicidade Por tu seres minha, o meu abrigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade E tu seres minha e eu teu amigo Não posso ficar a imaginar Que para onde fores tu não vais voltar Nunca fui segredo que por te querer Mais tarde ou mais cedo eu ia sofrer Não posso ficar aqui sempre a chorar Sabes como eu e onde é o teu lugar Nunca fui segredo que sempre tive medo De um dia te perder Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar cansei de felicidade Eu quero ter o teu amor e tu seres minha e eu teu amigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade E tu seres minha e eu teu amigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar cansei de felicidade Por tu seres minha e o meu abrigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade Em tu seres minha e eu teu amigo Amém